E vamos falar agora ao vivo com o repórter Erickson Rezende, que está lá na Expo em mim. Boa noite, Erickson. Quer dizer que a cidade de Canção hoje, as atenções, estão voltadas à colônia japonesa, é isso mesmo? Olá, boa noite, Lucian. Boa noite para todo mundo. Isso mesmo. Tanto que a Expo em mim deve receber até domingo cerca de 50 mil visitantes. A abertura oficial do evento está acontecendo neste momento com a presença da princesa Mako de Akishino e a comitiva imperial, além de muitas autoridades federais e do nosso estado. O evento segue, então, como eu já disse, até domingo. Depois, a neta mais velha do imperador Akihiro segue para São Paulo, onde amanhã também participa de um evento em homenagem aos 110 anos da imigração japonesa. Além disso, Maringá está bombando de gente neste fim de semana. Tem os Jogos Universitários do Paraná e também no domingo começa o vestibular de inverno da UEM. Volto contigo aí, Lucian. Obrigado, Erickson. Boa noite para você.